Oh, minha João Pessoa, Parque do Sol, mais uma vez em destaque negativo aqui no programa. A vítima Joyce Amanda, só 25 anos, ela sofreu um tiro na coxa. Olha só o momento em que ela chega ao hospital de trauma após ser atendida pelo SAMU. O suspeito do crime é esse rapaz aí, ó. Ele é cadeirante, fugitivo da justiça pernambucana. Ei, nem a cadeira de rodas impede esse camarada de cometer crime. Ele foi preso em flagrante, com documentos falsos e também com a arma do crime. David Martins é quem traz os detalhes desse... Mais um caso de polícia que você confere agora na Tela da Verdade, vai. Joyce Amanda, de 25 anos, deu entrada pouco depois das 8 horas da manhã desta quinta-feira aqui no hospital de emergência e trauma. Mas ela veio trazida por essa ambulância do SAMU. Eles foram até o Parque do Sol, que fica na zona sul aqui de João Pessoa. A solicitação veio da polícia para atender uma pessoa ferida por arma de fogo. Chegando lá, a equipe prestou o primeiro atendimento. A mesma informou para a equipe que o ex-pordado tinha chamado para se encontrar logo cedo. E ao chegar no local, ela começou a fazer um disparo contra ela. E aí chegou a correr. Disse que para se encontrar, foi alguma coisa. Ela disse que ia passar droga, se não me engano. Ao chegar no local, ela fez socorrer e foi efetar com algum disparo na coxa. Já no hospital, a equipe da polícia militar, que trabalha nesse posto da PM, que fica exatamente aqui na porta, tentou conversar com ela. E ela disse que não era obrigada a falar nada e não passou informações nenhuma sobre o ex-companheiro ou sobre alguma coisa que possa ajudar a polícia a identificar o atirador. E a socorrência evoluiu. Acabou também com a apreensão de drogas e uma arma de fogo. E o preso, o suspeito também, com documentos falsos. O autor, ele é um cadeirante. Ele veio de Pernambuco, certo? Estava morando aqui no Parque do Sol, em Gramami. E contra ele tem uma data de prisão em aberto, por homicídio, certo? Foi feita já a consulta, a arma de fogo no local foi encontrada, a pistola que está aqui, 380, como também celulares, uma quantia também de entorpecente. Essa história aqui é muito avulsa, ela é muito complexa, né? Então, pesa contra ele também alguns crimes, certo? Está aí também, tentou matar a companheira. E agora ele vai responder o processo, por feminicídio, né? Também por tentar, né? Matar a sua esposa. Isso foi a arma de fogo que ele atirou contra a companheira, né? Segundo ele, teve uma discussão, né? Em casa, no apartamento. Inclusive, o IPC vai também no local dele fazer lá a perícia. Ele está com o documento, né? Inclusive aqui informa um outro nome, né? Victor, mas não é o nome dele. O nome dele é José Cleveson Pereira da Silva. E vai ser também aqui informada o delegado, a situação, porque ele cometeu aqui um crime de falsidade ideológica. Muito bem. Tenente, eu estou vendo algumas anotações, que a gente não vai focar exatamente para não atrapalhar o trabalho de vocês. Essas anotações, elas estão ali anotadas o quê? Essas letras aí. Ali está informado, né? Dando dados de quantias de PICs, possivelmente, de tráfico de entorpecente. Eu tentei conversar com ele, ele fala pouca coisa, mas informou que foi baleada há quatro anos lá em Pernambuco e por isso perdeu a mobilidade. Então hoje ele é cadeirante. Capitão, me chamou a atenção também a chegada da Joyce lá no hospital. Ela bem agressiva, não quis colaborar com os policiais. É possível que também ela tenha algum problema com a justiça? Vocês estão checando isso também? Também. Joyce Amanda, né? A gente não sabe qual é a sua origem, né? Se ela é pernambucana ou paraibana. Vamos aqui também observar, porque talvez ela também tenha algum processo. E também tenha alguma coisa ligada a ele em relação a crimes, né? Eu não quis falar o nome dele lá, parecia que ela estava querendo protegê-lo. É, isso aí vai ser observado, né? Pois é, gente. De acordo com o boletim do hospital de trauma, a vítima segue em observação na cirurgia geral. O quadro clínico dela é estável. Até que cadeirantezinho, né? Danadinho, viu, rapaz? Viu? Danadinho. Você vê, do mesmo jeito que a pessoa quer entrar no mundo da criminalidade quando está na cadeira de rodas, certas limitações também não impedem. Não impediria dele trabalhar, não, tá? Se ele quisesse. Impedia, não. Mas ele escolheu o mundo do crime. Fazer o quê?